Vamos pra cozinha? Chef Alan vai preparar um peixinho delicioso com coentro. Com vocês, Delícias do Chef. Delícias do Chef. Oferecimento Olé. 46 anos. Carinho em forma de sabor. Nossa, bom dia! Bom dia, mamãe, bom dia. Olha, esse sofoca é do Neymar, né? Pois é, tá cheio. Esse é o mais engraçado que eu disse, o Neymar, o gol, o gol, o gol, o gol. Porque o grande campeão é o cara que defendeu o pênalti, né? Verdade. Fazer gol é mera obrigação de um atacante, né? Verdade. O cara não fez mais que o gol. Quem tinha que levar todos os loucos, né? É o goleiro, né? Acho que é o goleiro. Mas eu sou cozinheiro, não tenho nada de futebol, né? Certo? Nem de fofoca, tá certo? Mas eu acho que essa marguerzinha é muita bola pro Neymar, hein? Ela é uma gata. Melhor ele deixar quieta essa menina. A Globo tem razão. Melhor ele ficar quietinho lá, porque é muita bola. Olha aí, cara, você não tá com essa bola toda, não, hein? Com grana bem, mas com essa bola toda você não tá. Ó, vamos aqui no nosso peixinho. Hoje eu vou fazer peixe pra você, que eu disse, peixe você pode comer, né? Agora eu posso. Agora sim. Liberou, cara. Muito bem. Então, olha, vamos aqui, ó, dente de alho. E esse dente de alho eu vou reservar aqui. Vou colocar um pouquinho de sal num filezinho de peixe. Que... Fininho, hein? Filezinho de peixe, ó, fininho. É uma pescadinha, daquelas pescadas cambucu. Então, eu abri no meio. Você pode usar filé de pescado, peixe que você preferir, tá? Essa receita é uma receita que eu comi lá na cidade do Porto, lá em Portugal, faz muito tempo, tá? Então, azeite de oliva, evidentemente, olé. Peixinho, aí o da sua preferência, um filezinho de peixe, tá? Se for o peixe mais, se é o filé de pescada, que quebra, toma mais cuidadinho na hora de fritar, tá? Esse peixe mais firme não tem tanto problema, tá bom? Então, tá aí. Peixinho fritando de um lado. Do outro lado aqui, ó, eu vou para as batatas, que vão acompanhar o nosso peixinho, né? Então, como o pessoal diz, as pedras batatinhas, né? É isso aí. São elas mesmas. Vamos colocar azeite, aquecendo aqui. O tempo que aquece, evidentemente, eu vou colocar o alho. E nesse tempo que eu coloco o alho, como está com azeite maravilhoso da Olé, eu posso falar dos produtos da Olé, né? Tantos tradicionais, como esses novos, agora que chegaram no mercado, que a embalagem é uma embalagem menorzinha, né? Inclusive, esse aqui... Ah, bom, vocês já estão vendo os outros aí. Quando voltar, eu mostro, né? O azeite pequenininho. Tá aí, todos atomatados, né? Essa maravilha de produtos da Olé. Também a linha de frutas, né? Meixas, bem gostosa, pêssego, né? Como diz o pessoal, já está chegando o final do ano, né? Já passou o carnaval, né? Já passou a Olimpíada. Então, agora, vamos lá. Agora o assunto é impeachment, né? Tá aí, ó. Ervilha, cenoura, tudo agora vai ser impeachment. Tudo era Olimpíada. É isso aí. É a TV, é a mídia, né? A mídia tem que estar onde está acontecendo o fato, né? Então, é isso aí. Vamos aqui. Eu estou aqui no fato. O fato aqui é cozinhar. Eu estou com o azeite e Olé, o alho e aquelas embalagens menores que eu falei para vocês, ó, que Olé está lançando aqui, ó, um quarto, né? 250 ml de azeite de oliva. Então, do tamanho do seu bolso, para dar aquele toquinho de azeite de oliva na sua refeição. O alho passando aqui, ó, nós vamos deixar ele dar uma douradinha. E a esse alho, eu vou adicionar umas batatinhas, ó, cozidas, tá? São as batatas pré-cozidas. Muitas vezes você pega o programa, vê eu colocando a batata e fala, mas não deu tempo de ficar pronta. Então, só para avisar você, ela está pré-cozida. Então, batatas pré-cozidas, o peixinho passando no azeite desse lado, a mamá e o Gabi metendo pau em gente aí do lado, tá certo? E por aí nós vamos, né? Ó, que gostoso. Então, falei para vocês, essa receita, aliás, não foi no Porto, não. Essa receita foi perto, diretor, você que morou lá na, nesse maravilhoso local chamado Portugal, é do lado do Porto, do lado do Porto, do lado de Lisboa, né? Que a Cascais é do lado de Lisboa, diretor? É, então foi em Cascais que eu comi esse delicioso peixinho. Dessa mesma forma que você está vendo aqui, tá? Então, um pouquinho de alho, azeite e as batatinhas cozidas, né? Eu vou colocar aqui, ó. Aí vai. Essas batatinhas, então, eu vou envolver com esse alho e elas vão dar uma leve passadinha e pegar o sabor do azeite. Tempo esse que eu tenho para virar o meu filezinho de peixe, com cuidadinho, eu pus o dedo aqui para não me queimar e virar. Você pode fazer isso com um garfinho, com uma colher, né? Do jeito que você achar mais legal. Eu tenho uma queimadura aqui, mas essa queimadura foi no escapamento da moto, não tem nada a ver com a cozinha, tá? Essas outras três aqui, sim, que tem a ver com a cozinha. Essa foi no forno, que tem uma colher de baixo, né? E tem a grada de cima, encostei e me queimei. Mas isso acontece, né? Ó. Então, as batatinhas aqui, um pouquinho de azeite, eu já vou abaixar o fogo. E elas já têm aquele aroma gostoso do alho. E eu vou colocar nada. Vou colocar um toquinho de salsa nessas batatinhas, mas bem pouquinho. só para deixar elas com uma carinha mais bonitinha. Eu não vou nem picar essa salsa. Na salsa eu vou colocar, ó, ramos de salsa. E vou deixar minha batatinha chegando no ponto aqui. Nesse tempo aí, eu passo a receita para vocês. Vamos na receita? Então vamos lá. Então tá aí, ó. Se liga. Chuta no ar. Filé de peixe com coentro. Na verdade, em Portugal, o pessoal diz que é com coentros, né? Curioso, né? Que a gente acha que é o baiano que come coentro, mas provavelmente da herança que os portugueses deixaram, né? Que o coentro é bem consumido, o pessoal até gosta bastante, né? Tem até um bacalhau que se chama bacalhau coentradas. Não é entradas, né? São coentradas, com coentros. Então tá aí. Peixe, filézinho de peixe, aqui é a sua preferência. Colherinha de manteiga, colher de vinagre, toquinho de coentro, salsa, batatas cozidas, três dentinhos de alho, azeite, evidentemente o lé. Aquele toque de sal, né? E aquele parque pro abraço, né? Que a gente sempre fala, tá? Ó. Vou virar o peixinho do outro lado. Lembrando que o peixe não é gostoso esturricado, tá? É gostoso que ele esteja por dentro, rosadinho. Tá bom? O que que eu vou fazer com esse peixe, ó? Mas é assim, já vamos começar o nosso serviço. Vou pegar um pouquinho de manteiga e vou juntar aqui na minha batata, ó. A minha batata, azeite, alho e o toquinho de manteiga. Então, essa batata já vai pro prato, certo? Vamos fazer a nossa, a guarbição do nosso peixinho. Então, ó, batata, puxadinha com alho, azeite, um pouco de salsinha e o toque de manteiga, tá? Manteiga é só derreter, né? Ela só tá dando sabor. Não é pra queimar a manteiga, tá? As batatinhas aqui, tá? Do ladinho dessas batatinhas, nós vamos colocar o peixinho, ó. Um e dois. E a graça vem agora, né? Nesse azeite, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um pouquinho de coentros, tá? E vamos jogar vinagre. Duas colherinhas de vinagre. Nós vamos mexer. E nesse tempo que o coentro pega, eu pedi pra vocês, ou tô pedindo a partir de agora, algumas placas curiosas, que nem eu mostrei outro dia, porque depois, com essas placas, eu vou mostrar a placa que você me mandou com erro de português, e eu vou pedir pra minha professora Terezinha corrigir. Então, como eu estou colocando esse delicioso molho de coentros aqui em cima, adivinhem o que eu vou fazer logo depois disso? Ó, os coentros. E o que eu vou fazer depois disso? Põe a placa aí pra ver o pessoal. Má, Gabiê, olha o que eu vou fazer. É isso aí. Galera, pelo horário, fui almoçar. Tem um grave erro aí, depois a professora corrigir. Eu estou indo, vocês dois, ó. Depois tem peixinho com coentros, tá bom? Até quarta-feira, tchau.